Bom, vamos ver aqui o software que eu vou recomendar para usar o Mendoly com Android, tá? Então, entra no Market e o software chama-se Droidly. Então, esse aqui é o software, tá? Droidly. Daí você vai instalar. Tá aqui instalado, tá? O Droidly. Vou abrir ele. Então, daí aqui ele tá pedindo permissão para aceitar o acesso na sua biblioteca do Mendoly. E agora eu tô sincronizando. Agora ele tá sincronizando as duas bibliotecas. Bom, aí quando ele terminou de sincronizar, ele é bem intuitivo, tá vendo? Você tem aqui, você pode pesquisar por autor, pelas suas pastas ou pelos grupos. Esses são os três que você usa mais. Na verdade, eu uso praticamente só as pastas e os grupos. Então, aqui eu vou entrar nas pastas, ó. E tá aqui todos os documentos. Vou entrar numa pasta específica aqui. Selecionar um documento. E tá aqui o documento, tá? Vou entrar aqui num grupo. Então, estão aqui os grupos. Vou entrar num grupo qualquer. Nesse grupo eu vou escolher um artigo. Tá? Aqui agora, agora eu só vou mostrar como é que ser. Os documentos que você, por acaso, vou entrar aqui numa pasta. Esse documento, por exemplo. Eu sei que esse documento eu tenho PDF. Daí ele aparece aqui embaixo, ó. O Download PDF. Aí eu clico aqui. E aí ele abre o PDF do artigo. Tá? Então aqui eu tenho o PDF do artigo pra eu ler em qualquer lugar. E aí